Áudio Livro Mordomo Eficaz Como Multiplicar os Recursos com Sabedoria de Ellen G. White Capítulo 30 O Perigo da Prosperidade Ao longo dos séculos, tem-se servido a riqueza e a honra, com muito perigo para a humildade e a espiritualidade. É quando o ser humano prospera, quando todos os seus semelhantes falam bem dele, que ele corre especial perigo. O homem é humano, a prosperidade espiritual continua apenas enquanto ele confia inteiramente em Deus quanto a obter sabedoria e perfeição de caráter. E os que mais sentem necessidade de pôr em Deus sua confiança são geralmente os que têm a mínima quantia de tesouros terrestres e honras humanas em que confiar. O Elogio Humano É perigoso conceder presentes caros e palavras elogiosas aos seres humanos. Os que são favorecidos pelo Senhor precisam estar constantemente em guarda para que o orgulho não brote e obtenha o controle. Aquele que tem uma popularidade fora do comum, que tem recebido muitas palavras de elogio dos mensageiros do Senhor, necessita de orações especiais dos fiéis vigias de Deus para que seja protegido do perigo de nutrir pensamentos de vaidade e orgulho espiritual. Essa pessoa nunca deve manifestar presunção ou tentar agir como ditador ou governador. Vigie e ore, visando simplesmente a glória de Deus. Ao se apegar sua imaginação às coisas invisíveis e ela contemplar a alegria da esperança que está diante de si, ou seja, o precioso dom da vida eterna, o elogio humano não lhe encherá a mente com pensamentos de orgulho. E às vezes, quando o inimigo faz esforços especiais para arruiná-la pela lisonja e honras mundanas, seus irmãos precisam adverti-la fielmente dos perigos. Pois, se entregue a si mesma, estará propensa a cometer muitos erros e revelar as fraquezas humanas. No vale da humilhação Não é difícil carregar um copo vazio. O copo cheio até a borda é que deve ser cuidadosamente equilibrado. A aflição e a adversidade podem causar muitos inconvenientes e podem trazer grande crise, mas é a prosperidade que é perigosa para a vida espiritual. A menos que o súdito humano esteja em constante submissão à vontade de Deus, a não ser que seja santificado pela verdade e tenha a fé que atua por amor e purifica a alma, a prosperidade certamente despertará a inclinação natural para a presunção. Nossas orações precisam ser feitas principalmente em favor daqueles que ocupam posição elevada. Essas pessoas necessitam das orações de toda a igreja, porque eles são confiadas prosperidade e influência. No vale da humilhação, onde os seres humanos dependem de Deus para ensiná-los e para guiar todos os seus passos, há relativa segurança. Cada um, porém, dos que estão em viva ligação com Deus, ore pelos que estão em posição de responsabilidade, pelos que estão em elevado pináculo e que, por sua exaltada posição, supõem-se que tenham muita sabedoria. A não ser que tais pessoas sintam necessidade de um braço mais forte que o braço de carne em que se apoiar, a menos que em Deus ponham sua confiança, sua visão das coisas ficará desfigurada e elas cairão. Review and Herald, 14 de dezembro de 1905. Perversão de uma habilidade natural. O desejo de acumular riqueza é um sentimento inato de nossa natureza, implantado nela para finalidades nobres pelo nosso Pai Celestial. Se você perguntar ao capitalista que concentra todas as suas energias no único sentido de conseguir riquezas, que é perseverante e ativo quanto a aumentar seu patrimônio, com que propósito ele assim trabalha, ele não poderá lhe dar uma razão para isso, um propósito definido para o qual está ganhando tesouros terrestres e acumulando riquezas. Não pode definir nenhum grande alvo ou propósito que tenha em vista, ou qualquer nova fonte de felicidade que espere atingir. Existe na pessoa mundana um desejo ardente de alguma coisa que ela não possui. Por força do hábito, dirige cada pensamento e cada propósito no sentido de fazer provisão para o futuro e, conforme vai ficando mais velha, torna-se cada vez mais desesperada para conseguir tudo o que possa ganhar. É natural que o cobiçoso se torne cada vez mais cobiçoso ao se aproximar do tempo em que perde o domínio sobre todas as coisas terrenas. Toda essa energia, essa perseverança, essa determinação e toda essa atividade em busca do poder terreno é o resultado da perversão de suas habilidades para um fim errado. Cada aptidão poderia, pelo exercício, ter sido cultivada no mais elevado grau possível para a vida celeste, imortal e para o mais excelente e eterno peso de glória. Os costumes e práticas das pessoas do mundo em insistir, se esforçar e aproveitar toda oportunidade para aumentar suas posses deve ser uma lição para aqueles que se dizem filhos de Deus e buscam glória, honra e imortalidade. Os filhos do mundo são mais espertos em sua própria geração do que os filhos da luz e, nisso, se vê sua sabedoria. Seu alvo é o lucro mundano e, nesse sentido, dirigem todas as suas energias. Quem dera esse zelo também caracterizasse quem batalha pelas riquezas eternas. Reviu Ander Herod, 1 de março de 1887. Desvantagens das riquezas Bem poucos reconhecem a força de seu amor ao dinheiro, até que lhe sobrevém a provação. Muitos dos que dizem ser seguidores de Cristo mostram, então, não estarem preparados para o céu. Suas obras revelam que amam mais a riqueza do que o próximo ou a Deus. Como o jovem rico, perguntam qual é o caminho da vida, mas quando este lhes é apresentado e avaliam o custo e veem que se exige o sacrifício das riquezas terrenas, concluem que o céu é caro demais. Quanto maiores forem os tesouros acumulados na terra, mais difícil será para seu possuidor reconhecer que não lhe pertencem, mas foram emprestados para que sejam usados para a glória de Deus. Jesus aproveitou aqui a oportunidade de dar aos discípulos uma lição impressiva. Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, Mateus 19, versículos 23 e 24. Pobres ricos e ricos pobres. Aqui se vê o poder da riqueza. A influência do amor ao dinheiro sobre o espírito humano é quase paralisadora. As riquezas transtornam e levam muitos dos que as possuem a agirem como se tivessem perdido a razão. Quanto mais possuem bens deste mundo, tanto mais cobiçam. Seu medo de passar necessidade aumenta com a riqueza que possuem. Tem a tendência de acumular bens para o futuro. São mesquinhos e egoístas e têm medo de que Deus não lhes providencie o necessário. Essa classe é realmente pobre para com Deus. Ao se acumularem suas riquezas, nelas puseram sua confiança e perderam a fé em Deus e em suas promessas. Alguém que é pobre, mas fiel e confiante, torna-se rico para Deus quando gasta cuidadosamente o que tem para abençoar a outros com seu dinheiro. Sente que seu próximo tem necessidades que ele não pode ignorar e, ainda assim, obedecer a ordem de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, versículo 18 Considera a salvação de seus semelhantes, de maior importância, que todo ouro e prata que o mundo contém. Cristo apresenta a maneira pela qual os que possuem riquezas e ainda não são ricos para Deus poderão alcançar as verdadeiras riquezas. Ele diz, Vendam o que têm e deem esmolas, e ajuntem um tesouro nos céus. Lucas 12, versículo 33 O remédio que ele propõe é a transferência das afeições para a herança eterna, empregando seus recursos na causa de Deus para ajudar na obra da salvação e aliviando os necessitados. Tornam-se ricos em boas obras e estão acumulando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, versículo 19 Isso se demonstrará um bom investimento. Muitos, porém, mostram pelas suas obras que não ousam confiar no banco do céu. 2 Timóteo 6, versículo 19 Embora afirmem conhecer a Deus, pelas suas obras o negam. Quão grandes são as trevas dessas pessoas? Professam crer na verdade, mas suas obras não correspondem à declaração que fazem. O amor às riquezas torna as pessoas egoístas, exigentes e dominadoras. Review and Health, 15 de janeiro de 1880 Uma questão de seguir a Jesus Jesus exigiu dele, do rico e jovem príncipe, apenas que fosse aonde ele mostrasse o caminho. Fica mais fácil caminhar na trilha espinhosa do dever quando pisamos nas pegadas divinas que ele deixou à nossa frente, ao abrir passagem por entre os espinhos. Cristo teria recebido esse príncipe talentoso e nobre, se esse tivesse aceitado suas condições com a mesma prontidão com que ele recebeu os pobres pecadores a quem convidara que os seguissem. A capacidade do jovem de adquirir propriedades não conspirava contra ele, contanto que amasse o próximo como a si mesmo, e a ninguém tivesse prejudicado na aquisição de suas riquezas. Se essa mesma habilidade tivesse sido empregada no serviço de Deus em procurar salvar pessoas da ruína, teria sido aceitável ao mestre divino, e ele poderia ter se tornado um obreiro diligente e bem-sucedido para Cristo. Contudo, recusou o grande privilégio de cooperar com Cristo na obra da salvação, afastou-se do tesouro glorioso que lhe foi prometido no reino de Deus e se apegou aos tesouros transitórios da terra. O jovem príncipe representa uma grande classe de pessoas que seriam excelentes cristãos se para elas não houvesse uma cruz a erguer, um fardo humilhante a carregar, nenhuma vantagem terrena a renunciar e nenhum sacrifício de propriedade ou sentimentos a fazer. Cristo lhes confiou um capital de talentos e recursos e espera obter juros correspondentes. O que possuímos não é nosso e deve ser empregado em servir aquele de quem recebemos tudo o que temos. Revue Enherod, 21 de março de 1878 A fé incomum entre os ricos Uma fé coerente é rara entre os ricos. A fé genuína, apoiada pelas obras, é incomum, Mas todos os que possuem essa fé serão pessoas a quem não faltará influência e imitarão a Cristo naquela desinteressada beneficência e interesse na obra de salvar. Os seguidores de Cristo devem dar às pessoas o valor que eles lhes deu. Devem simpatizar com a obra de seu querido Redentor E trabalhar para salvar o que ele comprou com seu sangue, custe o sacrifício que custar. O que é o dinheiro? O que são casas e terras comparados com uma única alma? Revue Enherod, 23 de fevereiro de 1887 Riquezas não são resgate para o transgressor Todas as riquezas, até mesmo as dos mais endinheirados, não são suficientes para esconder de Deus o menor pecado. Nem a riqueza nem a inteligência serão aceitas como um resgate para o transgressor. Somente o arrependimento, a verdadeira humildade, um coração quebrantado e um espírito contrito serão aceitáveis a Deus. Há muitos em nossas igrejas que devem trazer grandes ofertas e não se contentar com apresentar uma ninharia àquele que por eles tanto fez. Bênçãos sem medida estão caindo sobre eles, mas com pouco devolvem ao doador. Que aqueles que verdadeiramente são peregrinos e estrangeiros na terra enviem agora seus tesouros à sua frente, para a pátria celestial, em forma das tão necessárias dádivas ao tesouro do Senhor. Revue Enherod, 18 de dezembro de 1888 O maior perigo Foi-me mostrado que não há falta de recursos entre os adventistas observadores do sábado. Seu maior perigo atualmente é o acúmulo de propriedades. Alguns estão constantemente aumentando suas preocupações e trabalhos e ficando sobrecarregados. O resultado é que Deus e as necessidades de sua causa quase são esquecidos por eles. Estão espiritualmente mortos. Exige-se que façam um sacrifício a Deus, uma oferta. O sacrifício não aumenta, mas diminui e consome. Muito dos recursos que há entre nosso povo está se demonstrando somente um mal para aqueles que a eles se apegam. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 492. Querido ouvinte, que nossa oração hoje seja que Deus nos ajude a não sermos dominados pelo amor ao dinheiro, mas a cada dia o nosso coração estar em Cristo e em seu amor e a cada dia demonstrar amor para com Deus e para com o nosso próximo no bom uso dos nossos recursos. Que Deus lhe abençoe.